Olá pessoal do meu canal, estou em Lages Santa Catarina com o Beto do meu lado aqui na Casa do Coro de Mesa Lira. E eu queria agradecer ao Beto pelo apoio que ele está dando para o curso e convidar todos aqui da região participarem do curso aqui em Correia Pinto e Lages Santa Catarina. Tudo bem Beto? Muito obrigado pelo apoio. Eu que agradeço a vocês, a participação de vocês aqui. E a gente, como você já falou, a gente tem uma loja bem grande, bem ampla. Dá uma olhada pessoal. É uma loja que a gente trabalha com tudo que é de selaria, tudo que é de pilchas, botas, bombachas e várias outras coisas. Não tem em casa, é uma loja diferente, uma loja bem diversificada. A gente tem também o nosso site, que é o www.casadocouro.com.br. O pessoal pode entrar e dar uma olhada que vai ver os produtos. Casa do Coro, www.casadocouro.com.br. Entra lá e dá uma olhada, é uma loja diferente que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso aí pessoal, acesse a loja do Beto, tem bastante novidade, coisas diferentes aqui, a loja é espetacular. Só tenho a agradecer ao Beto que está colaborando com o curso de Doma Racional e Treinamento de Cavalos aqui em Lages e Correia Pinto. Muito obrigado.